E aí, pessoal? Tranquilo? É quem fala dentro do canal? Pôs no vídeo, vamos para mais um vídeo de Forza Motorsport 7. Vamos que vamos. A gente está aqui na Open Wheel Legends. Vamos lá. Aqui o bagulho vai pegar fogo. Eu vou deixar o nosso interlocutor explicado, senão ele me interrompe. Então, explica, meu lindo. Nos anos 60, a expectativa de vida dos pilotos de grande prêmio era curta nesses monopostos leves e rápidos. Mas, apesar do perigo, eles eram irresistíveis para os vidrados em adrenalina. Então tá. Já que ele explicou, a gente segue agora. Então, são os carros de... Nossa, eu estou falando mó alto. Então, são os carros de Fórmula 1 da época de 60, né? Então, a gente tem aqui a Honda, tem aqui a McLaren, não sei se o Bruce e McLaren chegou a correr com ela. Temos a Brabham BT24, o Wiggle, o Westlake que eu não conheço. Temos a Ferrari, obviamente eu não conheço a Ferrari. E temos a Lotus Type 49. E a parada é o seguinte. Tudo aqui é muito caro. Vamos lá. O Honda é 410, o outro é 400 e pouco. Qual que é a 355? É o Wiggle, o Westlake, não sei o que lá o que. A Ferrari aqui é 485 e a Lotus aqui é 480. Bom, eu vou pegar a Ferrari. Eu sei que eu deveria... Deixa eu só coçar o ouvido. Eu sei que eu deveria pegar a Lotus, que eu acho que foi o Jimmy Clark que correu nela. Posso estar errado, tá? Eu vou deixar em aberto, porque eu não sei quem correu na Lotus em 60. Eu não sei, mas não é que é uma internet pra saber. Calma aí que eu vou ver e já volto. Pessoal, pronto. Pelo Wikipédia, pelo que eu vi aqui, e eu não posso falar 100% de certeza, porque é do Wikipédia. E meio que parece que esse carro abrangeu 10 anos de existência na Fórmula 1. É claro que mudava uma coisinha aqui, outra coisa lá, mas ainda era o modelo 49. Então, temos aí, ó, o Jimmy Clark, se eu não me engano foi o que eu falei. Graham Hill, Mario Andretti, Josh Enrich, também foi famoso, se eu não me engano. O Joe Seifert e o próprio Eberson Fittipaldi, beleza? Então, eu não sei se tá certa essa informação, se prote... Oh, meu Deus! Se procede. Então, se eu tiver errado, galerinha que manja da Fórmula 1, pode comentar aí embaixo. E fala direitinho de qual piloto que é, porque eu dei uma pesquisada aqui em 3 minutos. Então, não é justo essa pesquisa, beleza? Mas, assim, eu sempre pegava esse 49. Dessa vez eu vou com a Ferrari aqui, só pra variar um pouco, apesar da velocidade da Ferrari não ser tão alta, hein? Ah, vamos lá, vamos lá. Ainda a Ferrari ainda é mais cara, ainda, mano. Bom, vamos com a Ferrari? É uma Ferrari? UNA FERRAARI! Mano, qualquer coisa que mexa aqui com o original aqui, tá cagando no carro, velho. Deixa ele original, tá legal, vamos que vamos. Porque ela é, como eu disse Una Ferrari Quero as cores aqui Cor do fabricante Não tem por que inventar, é só comprar Vamos que vamos E eu devo ganhar algum ponto bom com o colecionador Porque esse é um carro Classiqueira Bom pessoal, o negócio é o seguinte Já vou explicar enquanto carrega aqui a pista É bem difícil pilotar esses carros Eu vou ser bem honesto É bem complicado Eu vou com controle de tração desligado Estabilidade desligado Por enquanto Se eu achar alguma dificuldade muito grande no caminho Como eu disse Gravando o Ride Eu não posso ficar uma hora Gravando um vídeo só Sem progredir Então se eu achar alguma dificuldade Muito grande, aí eu vou lá E mexo Diminua a dificuldade Ou até mexo no carro Para ele ganhar mais estabilidade Beleza? Deixa eu até ver o que eu deixei aqui De configuração Opa De assistências Porque eu não sei o que está ligado O que está desligado aqui Então estamos com o câmbio manual aqui ligado Estabilidade desligada Tração desligada Só o ABS ligado Linha sugerida Está legal Ah, o assistente de colisão Está desligado E de fricção desligado Beleza Eu vou ligar só o de colisão Porque esses carros Quando encostam no outro Para rodar É um, dois Vamos lá pessoal Eu vou tentar É um campeonato Vou fazer o meu melhor Tem uma corrida na chuva Que é essa Que eu estou com muito receio Mas vamos que vamos Eu não sei nem que nível De dificuldade que dá Deveria ter visto isso antes Boa, segura Ai Tirei Passageiro da agonia mesmo Mas tomei um Chega para lá Ai, aí é osso Filho Vamos de novo Dá uma patinada Monstruosa Isso aí galera Me leva mesmo Pessoal Vou diminuir um pouco A dificuldade Do Drive Atar Tá? De especialista Vou para perito Aqui Como é que está a agressividade? Não, beleza Vou seguir com eles Eu vou nesse nível E vamos ver O que vai dar aí Se num nível mais fácil Eu consigo Tá? Vamos lá Eu quero fazer de tudo Para não mexer na Eu prefiro Diminuir a Diminuir a dificuldade Do que Colocar o controle de tração Essas coisas Porque Tira um pouco Da essência Do carro Da dificuldade De guiar esses carros Então eu prefiro Ir com Contra-pilotos Que são E você pode Pensar em mim Com os dedinhos Para cima Assim Imbecis Prefiro Cair No nível Idiota Do que Colocar o controle de tração Mano Bora Licença Wesley Deixa eu passar Meu filho Ai Ih Pela grama Não foi a coisa Vai ter jeito Que eu fiz Beleza Wesley Beleza Vamos Vamos de novo Vamos lá Ah não 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 Sem Não há negociação Enquanto a isso Pessoal É óbvio Que vocês estão vendo Só Eu estou editando E vocês estão vendo Só a parte Que Que dá errado E tal Isso Nem sei Se vocês vão chegar A ver todas Porque as vezes Eu nem deixo todas Porque o vídeo Ficaria longuíssimo Então Eu diminuí A dificuldade Estou no nível Perito Então está um pouco Mais fácil Mas continua Sem contra E tração Sem essas coisas E vamos tentar Aqui a nossa sorte De novo Na última Eu tomei uma decisão Errada ali E o Wesley Também me jogou longe Wesley do canal Nave Mãe Pessoal Acompanha ele Na tweet Que Ai tem live Direto Bora O ruim O ruim desses carros É que Encostou Rodou Não tem muito Que negociar Não É Tipo Eles são Bem mais sensíveis São carros São carros De Fórmula 1 De 60 Mas tem um carro De Fórmula 1 Se digo Para guiar um carro Desse aqui Você tinha que ter Um culhão Gigantesca Que eram Dificílimos Vamos lá Eu não estou aqui Para discutir Se era mais Fácil hoje Ou na época Nada disso Estou aqui Só para falar Que eram Dificílimos Beleza Bora Olha até onde vai O giro Vai até 11 mil Giros Você é louco Bora Vamos lá Estamos em oitavo Vamos lá Balança para um lado Balança para o outro Valeu É nóis Beleza Desliza de um lado Desliza do outro Vamos É uma panca ali No carro da frente Vamos lá Estamos na segunda volta Já Não é ainda mais não É já Porque a gente não conseguiu Passar muita gente O outro deslizou ali Na nossa frente Ótimo Perdeu tração ali Vocês viram? Boa Vamos lá Quinto lugar Vamos lá Vamos tentar chegar No quarto lugar Aqui Beleza Ai ai Pegar grama Nunca é uma boa Ai Sobrou um pouquinho Volta Volta Por favor Volta Mano Esse corte de giro É lindo demais Bom Chegamos no Wesley Beleza Vamos lá Vamos tentar chegar no Guga Beleza Estamos chegando no Guga O Guga O Guga sempre reclama Que eu sou sujo Com ele Aqui no 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 modo carreira Na verdade Com o avatar dele Vamos lá Vamos pra cima Do Fu Valeu Fu Um abraço Beleza Estão liderando Beleza Segura na uma curva Segura na outra Desliza de um jeito Você é louco Tô Eu tô com dor de cabeça Pra vocês terem ideia De Tensão Eu saí do Ride Lá Que eu passei raiva Pra caramba Vem pra cá Passar tensão Com o carro Beleza Mas tamo Tamo liderando Tá bom O Fu tá ali atrás Vai Puxa o trefitão Aí Vamos Boa Pingu Depois de falhar Um milhão De vezes A gente conseguiu A primeira posição Pelo menos De Ferrarona O Fu tava de McLaren O Guga de Lotus Wesley de McLaren Os Honda Não foram tão bem Né Décimo lugar O RA 300 ali E vamos Pra próxima Corrida Fizemos O nosso 100 pontinhos Eu sei Que tem Uma Corrida Em espaço Se não me engano Na chuva Nesse campeonato Que eu tenho Um cagaço Gigantesco Beleza Ganhamos Mais Dinheirinho Pra gente Gastar Em carro Véio Subir Mais um Pouquinho De nível E Pessoal Vou esperar Carregar A pista E agora Carregar Eu volto Vamos lá Pessoal Tamos em Spa Frank Rochamps E só foi falar Que eu tinha Trauma E vamos lá Vamos correr Vamos que vamos Já vamos correr Na neblina O bagulho vai ser Louco Bora Wesley passou De novo Segunda E última Volta Vou dar Uma roubada Aqui Boa Conseguimos Lembra O que eu falei Lembra O que eu falei Que Uma poça De água Influi Em todo Caminho É isso Vocês Só devem Ver o final Né É a parte Que eu errei Mas eu tava Explicando Que a chuva Desse jogo É tão Bem feita Chega a ser Escroto De bem feito Que você passa Numa trilha De poça E ela Exerce A força Na roda Do carro Pra você errar E você Acaba rodando Acaba dando Uma merda Gigantesca Vamos aqui Por dentro De novo Tentar Roubar a posição De todo mundo Dessa vez Não deu certo Dessa vez Fui eu Que fiquei No caminho Fela da mãe Vamos lá Mais uma Bora lá Bora lá Que eu vou Lançar A braba Aqui por dentro Bora Deixa o pessoal Se enrolando Ali Valeu Tomem Terceiro Já Vamos chegar Aqui nesse Tisolei Era Olha o Ful Lá na frente Ful É brabo Esse avatar Do Ful É muito Brabo Ele Lidera Tudo É Xabuzado Demais É igual Ful De verdade Bora Deixa Ver se a gente Cola nele Aqui É Eu fiz Mais que Colar Eu Bati Nele Bora Vai cair Um pouco Aí Segura Seu carro Que eu seguro O meu Aqui Vamos lá Ai ai Por enquanto É tranquilo Tranquilo Força de expressão Né Agora Começa A vida Difícil Vamos lá Tá escurecendo E começa A chuva Bora lá Bom Dessa vez Estamos em primeiro Vamos tentar Abrir distância Na chuva E tentar Pilotar o carro Sem desespero Como eu disse As possas Desse jogo São complicadíssimas Não Não vou nem Falar que não Permite erro O problema É que Você só vai Passar na poça E ela muda A trajetória Do teu carro Então é Isso é Complicadíssimo Isso aí Nessas canaletas Aqui Nas zebras Tem que evitar De encostar Em zebra Ó Vocês viram Que ele saiu De lado Ali na curva Bora Tentando Segurar o carro Do melhor jeito Possível Viramos um pouco Ali Passageiro Da agonia Vocês viram Que ele Deu uma deslizada Ali Tentar puxar Terceira Aqui Segunda Terceira Agora sim Agora que ele Embalou Aí vai Segura mais Aqui na curva Do que o normal Boa Bom Teve um cara Que foi pros box Bom Puta ali Atrás Vamos descer Não Ruja Eu rujo Na chuva Amigo Bora Ai Fica longe Da zebra Ai Essa parte Aqui Que é perigosa Ó Ó Ó Vocês viram A poça D'água Ali Eu passei Em cima Vocês viram Que eu perdi Ele aquaplanou E eu perdi o carro É incrível É incrível Assim Chega a ser bonito De ver Tão bem feito Que é Ó Virei passageiro Da agonia Ali de novo Tô tentando fechar Ali O carro dos caras De tudo quanto é jeito Tô até devagar Demais Tô segurando O pelotão Do nada Ele ganha potência E roda Fui buscar ele Ali Na sorte Vamos Deslizei Ali Boa Vamos que vamos Beleza Olha o sol Que coisa mais linda Beleza Vamos lá Cara Eu tô tão concentrado Que a única Sai da minha boca É beleza Vamos lá Bora Ó Vocês viram ali A pocinha D'água De aquapanagem Vamos Vamos lá Vamos lá Tentar manter a trajetória Que legal Os caras tão colados em mim Aqui Beleza Beleza Vamos tentar sair de segunda Aqui Isso Trocar cedo As marcas Terceira Quarta Ai Vamos pra vitória Nossa senhora Dói até o ombro Você tá louco Véi Cara Difícil Bora Vamos lá pessoal Estamos aqui em Watkins Glen Eu não lembro onde é que fica o Watkins Glen Se é nos Estados Unidos ou na Austrália Não lembro mesmo E vamos que vamos Bora colocar nossa Ferrarinha pra correr Como eu disse antes Estamos no nível perito né Que não é tão difícil É Porque é muito difícil controlar essa Ferrari É osso Vamos lá Chega a ser um pecado fazer o que o cara fez ali De colocar um Adesivo da Energy No carro Num carro dessa época Ai 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 Tu escola de mim Tu escola de mim filho Isso Nossa o outro rodou Não rodou Ah Eu achei que ele tinha rodado Achei errado Vamos lá Ele fez a curva escorregando né Cara Eu Eu acho tão legal A Fórmula 1 Dessa época Não que eu tenha acompanhado nem nada Mas eu acho Lindo os equipamentos Sabe Nessa época Acho que Na época Até um pouco mais pra frente ali Nos anos 70 Até os anos 90 A Fórmula 1 O usava mais Sabe É Não tinha assim Um carro muito igual ao outro Sabe Cada um tinha uma solução Aerodinâmica diferente Cada um tinha uma solução De um motor diferente E é muito foda E ai Fú Cheguei meu filho Oita porra Calma Vamos lá Vou tentar mergulhar Nessa curva aqui Vamos lá Foi Vou tomar um X Não 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 tomei Quer dizer Ou quase Não Não tomei Boa Vambora Beleza Estamos indo bem Com o carro E estamos A grande distância Do Full Excelente Beleza Vamos lá Saímos de terceira Ali Ele não patinou Tanto Nossa senhora Abusei ali Na curva Não passou Uma agulha Aqui agora De medo Ó Beleza Beleza Ele flutua demais Você não pode Dar uma abusada Na aceleração Com a marcha Mais Reduzida Que ele Cara Se tivesse uma parede Na frente Ele subia É muito pouco peso Pra muito motor Muito foda Bora Eu to Pirando Nessa experiência Aqui É muito bom É difícil Muito Muito Complicado Bastante Tô falando Que é difícil Guiar o carro Tô falando Que é difícil Ganhar dos caras Aí não Porque Como eu disse Eu coloquei No nível Patati patatá Aí né No perito Mas Mas mano É uma experiência Muito boa É algo Que eu tô Mais focado Na experiência Guiar o carro Do que De ganhar Dos outros caras Claro Que a gente Quer ganhar Mas Até por isso Que eu baixei O nível Bora Bora Beleza Duas voltas De duas O carro Tudo amassado Tudo lascado Engraçado Que não apareceu O dano Tá ligado Mas Mesmo com esses amassados Aí não Foi nada Que estragou A direção Do carro Ainda bem Vamos lá Pessoal Próxima corrida Próxima e última Se não me engano Vamos lá Pessoal Autódromo Internacional De Monza Apesar Que eu acho Que se fosse Pra correr Monza Eu tinha que correr Monza Antigo E você Não me venha Falar do Monza SL Monza Monza Rete Que eu não É desse Monza Que eu tô Falando Tô falando Da pista Bora Bora lá Não acho Que eu devia Correr com Monza Com Shink Com Shink Não Vou mandar A segunda Aqui Apesar De eu ter Uma saída Mais lenta Pelo menos Mais sob controle Olha lá No meio Da curva Ele sai Traseira Tem jeito Não E é uma curva De alta Curva De baixa Licença Meu filho Vai filho Vai parar O carro Aí Véio Bora Tentar Buscar Wesley Aqui Agora Vamos lá Parece Estão correndo Tipo Cinco Hora Da manhã Porque Tá Neblina Tipo Não Tá Uma Manhã Clara Vamos Filho Vamos Sensei Wesley Como eu disse Não deixem De ir lá No canal Nave Mãe Lá Na Plataforma Roxinha Virgo Twitch Não tem nada A perder Mesmo Vamos lá Deixa Passar Lá Na Twitch Dá Um Apoio Pro Wesley Lá Bora Tamo Em Terceiro Valeu Ah E o Canal Do Wesley Na Twitch É Wes Nave Tá Como Tá No Nossa 280 No Final Da Reta Vê Cê É Loco Quase Engatei A Ré Aqui Agora Tanto Que Eu Fui Reduzindo De março Bom Fui Já saiu Direitinho Da curva Ali Né Já falei Que o avatar Do Fui É igual O Fui Guia bem Pra caramba Tá sempre brigando Pela vitória Bora Quinta Vamos lá Reduz Não pisa Na grama Ainda bem Que o Fui Me freou Porque eu Não ia Parar Não Essa curva Aqui O Fui Faz rápido Pra caramba Essa sessão De curva Ai E eu Faço Tudo Cagada Bora Vamos ver Vamos ver Se a gente Passa ele Nessa reta Aqui Valeu Falou Segura Segura Oh Corde de giro Lindo Boa Fechou Fechou Vitória Foi contra Os bots Sem vergonha Foi Mas Ganhamos Ferrarinha Representou O rolê Com um corde Giro lindo E eu chego Tá com a cabeça Estalando De Tipo Preocupação Pra guiar Esse carro Bom pessoal Obrigado Pra quem viu O vídeo Até aqui É claro Eu vou Tem que esperar A parte final Ali Esqueci disso Depois de vencer A copa De pilotos Forza Eles vão Gravar Seu nome No pódio Preciso arrumar Uma roupinha Pro meu personagem Tenha mais Personalidade Futar com essa roupinha De ninja Eu preciso arrumar Uma também Uma Não de ninja Uma roupinha Da hora Também Em breve Em breve Bom pessoal Completamos Mais uma E espero Que vocês tenham Gostado Se puder Se inscreve No canal Deixa Like Que ajuda Demais Beleza Um abraço Pra vocês Tudo de bom E falow